Oi, tudo bem? Eu sou o Cleber Saidelles e este é o canal Madeira Prima e hoje vamos começar a ver a cristaleira. Pois então, meus amigos, nós estamos chegando naquele momento em que a nossa cristaleira está prestes a começar a mostrar o seu rosto. Nós já temos as portas coladas, nós já temos as laterais feitas e agora nós vamos cortar uma madeira para fazermos o tampo e a parte de baixo, com as molduras que eu mostrei lá no outro programa. Porque é o seguinte, nós cortamos este compensado, só que na verdade este compensado não tem nada a ver com a nossa cristaleira, que ela está toda em cedro, avermelhada e tal. Então a gente foi no último programa, lá no fundo da oficina e trouxemos essas portas aqui. Umas antigas janelas, aquele tampão de janelas e tal, que é de cedro, eu sei que é de cedro, que eu já cortei uma dessas e também trouxemos essas duas outras tábuas, que também são de cedro, que nós vamos usar para fazer a parte de baixo, aquela moldura de baixo. Então o que nós vamos fazer nesse programa? Nós vamos cortar, vamos fazer as ranhuras, vamos montar o tampo, vamos montar a parte de baixo, aquela moldura e aí vamos colocar pela primeira vez a nossa cristaleira de pé. Vai ter, pelo menos vai dar para a gente ter uma ideia, porque nesse momento que a gente colocá-la de pé, uma série de medidas nós vamos ter que conferir. Nós vamos ter que conferir esquadra, nós vamos ter que conferir o tipo de corte das laterais, enfim, uma série de coisas que a gente tem que conferir nessa primeira montagem, digamos assim. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos na serra, vamos cortar essas peças aqui num certo comprimento, vamos passar na planha para tirar esse verde aqui, para nós conferir se a madeira realmente está em condições da gente usar e aí vamos montar. E aí a gente volta aqui para a bancada, tá? Vamos lá? E aí E aí Tchau, tchau. Então, gente, nós fomos lá na nossa máquina, cortamos, depois vocês puderam acompanhar. Nós passamos as nossas tábuas na plana e agora nós vamos fazer a colagem. Vamos usar o mesmo processo que nós usamos para fazer as outras colagens. Nós vamos colocar aqui, então, uma talinha no meio, vamos colocar cola, vamos puxar com grampo, está feita a colagem, vamos aguardar para fazer o corte perfeito do tamanho do nosso teto lá, da nossa cabeça, da nossa cristaleira. E aqui também cortamos dois pedaços que a gente vai usar embaixo para fazer aquela moldura que eu mostrei para vocês, onde vai apoiado o fundo e onde vai apoiado as laterais. Então, agora nós vamos trabalhar nisso, vamos colar, vamos trabalhar aqui nessas duas molduras, vamos fazer um trabalho que não interessa, basicamente, para vocês acompanharem. E aí a gente volta quando isso aqui estiver colado, que a nossa moldura estiver feita, para a gente fazer a nossa primeira montagem, então, da nossa cristaleira. Vamos também fazer o encabeçamento aqui, ou seja, vamos trazer essa peça pronta e essas molduras de baixo também prontas e aí a gente monta a cristaleira. Bom, gente, nós estamos começando então aqui o processo de colagem, colocação de cola das talas. Essa cola que nós estamos usando aqui é uma cola PVA. Eu usei na colagem das laterais uma cola diferente. Várias pessoas ficaram perguntando que cola era aquela. Aquela era uma cola expansível, uma cola pura. Eu usei apenas na montagem das laterais que tinha espiga e também nas portas. Por quê? Porque na hora da colagem das espigas, muitas vezes ela não fica perfeita, ela não fica justa e tal. E aquela cola, como ela é uma cola expansível, ela preenche, eventualmente, todas aquelas falhas que nós tiver na nossa espiga. Aqui não, aqui não tem problema nenhum. Também não precisamos nos preocupar com a parte da saída aqui, porque vai ser cortada, vai ficar dentro do encabeçamento. Então, gente, estamos de volta. Vocês puderam assistir quando nós estivemos lá na serra e na plana. E nós transformamos uma tábua, duas tábuas iguais a esta, que a gente olhando assim, a gente vai dizer, bom, isso aqui vai para o lixo. Muitas vezes a gente encontra em caçambas de lixo, madeiras muito melhores em apresentação do que esta aqui. Então, na verdade, esta madeira que está aqui, saiu desta madeira aqui. Pois bem, fizemos os cortes, planeamos e fizemos o encabeçamento do tampo. Nós usamos as mesmas madeiras que nós tínhamos feito o encabeçamento naquela peça de compensado. Nós escolhemos usar um cedro para fazer um padrão da nossa cristaleira. Se você está fazendo, por exemplo, com marfim, um pinho, um tawari, eu acho que não tem problema nenhum de fazer com um compensado mais claro. No nosso caso ia ficar muito diferente, então a gente optou por fazer esta composição aqui. Então, aqui o tampo está pronto. Aqui tem um detalhe. Quando a gente montou a cabeça aqui, desta lateral, a gente deixou um pouco mais comprido aqui. Isso é um recurso muito interessante, porque nós vamos arredondar aqui, conforme o modelo, e vamos passar uma tupia portátil aqui. O que acontece? Se a gente tem este espaço maior aqui, vai nos facilitar e muito quando a gente fizer o movimento com a tupia. Eu não sou bom em tupia portátil, eu me acostumei a trabalhar com tupia estacionada. A Paula, por exemplo, já trabalha melhor. Então, talvez até ela faça esse trabalho aqui na borda aqui do nosso tampo. Então, o nosso tampo está pronto. Também está pronto a nossa base. Nós fizemos o que? Fizemos uma borda. Aumentamos aqui, que é onde vai ser assentado, então, as duas laterais que vão servir de estrutura no nosso móvel. Isso aqui ainda está provisório, vai ter algum reforço aqui dentro e depois vai ser feito o assoalho. Só que esse é o momento daqueles momentos mágicos, assim, dentro da marcenaria, que a gente vai poder ver o móvel que a gente está fazendo na sua plenitude. E também um dos momentos importantes na hora de definir uma série de coisas que vai ser feita a partir de agora. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar a nossa cristaleira. Vamos lá? Vamos lá? Música Pois bem, gente Isso me lembra o nosso primeiro programa Que a gente fez aqui com aquela outra cristaleira Que nós estamos fazendo esta réplica Quando a gente fez essa montagem Então agora aqui Esse é o momento da gente ter A cristaleira montada E a gente fazer então Uma série de verificações Por exemplo A posição exata das laterais Nós vamos ter que dividir A posição exata que vai ficar as portas Por quê? Que nós vamos ter um perfil Aqui, ó Um perfil que vai aqui no meio Dessas duas cristaleiras Dessas duas portas Essa aqui é da cristaleira antiga Aquela que nós estamos restaurando Mas nós vamos fazer um perfil desse Então Essa definição da posição Que as laterais vão ficar Porque as laterais são estruturais Vai definir o tamanho dessa peça aqui Nós vamos ter duas dessas peças Nós vamos ter uma peça aqui na frente E vamos ter exatamente atrás Na estrutura que nós vamos montar ali Nós vamos ter também Uma peça igual a essa E aqui no fundo Eu não mostrei mais Quer dizer, eu mostrei lá na nossa peça Das laterais Das laterais tem um rebaixo E aqui no nosso tampo Também tem um outro rebaixo E esses rebaixos, então Que são esses aqui, ó Aqui ainda falta fazer uma limpeza Aqui tem o rebaixo Vai ser esse rebaixo, então Para ficar encaixado o fundo Onde nós vamos colocar nessa estrutura aqui Certo, gente? Então depois de executarmos esta peça Fazemos a estrutura do fundo Que nós vamos fazer Para o próximo programa Nós vamos fazer um trabalho De lixação Bem forte aqui na parte do tampo Vamos revisar toda a lixa Da cristaleira Vamos fazer o assoalho E vamos dar por pronto E encerrado O nosso projeto cristaleira Que vem uma novidade muito legal aí Então, gente Nossa primeira visão Da nossa cristaleira Você pode, então Nos procurar no Instagram No Facebook No site Manda um e-mail Conversar conosco Nessas várias mídias Mas o fundamental, gente De todo esse processo Que nós estamos fazendo É uma coisa que a gente Não pode esquecer Preserve seu móvel de madeira O futuro será mais verde 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 O futuro será mais verde